Mas se o Vitor apareceu Então agora eu vou pro paredão Bota aí, é a chapa, viado É o Pisse, viado O TT do Pisse É o Pisse, viado Vai, vai, vai Na onda do reféço preta vai Perdeça, faz a poma Perdeça, na onda do reféço Vou botar meu Pisse, rico Que tu nunca mais esquece Só no Bet, 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 Bet Só no Bet, 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 Bet Só no Bet, 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 Bet Vou botar meu Pisse, rico Sai do chão, problema Só no Bet, Bet, Bet É o Pisse, viado Só no Bet, 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 Bet Só no Bet, 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 Bet Vou botar de cima, Viola E fudeu, mas se o Vitor apareceu E fudeu, mas se o Vitor apareceu Quem é favela, levanta a mão Quem é favela, levanta a mão Quem é favela, levanta a mão Ei, ei, ei Na onda do reféço preta raiz Perdeça, vai, ratona Perdeça, na onda do reféço Vou botar o Neto Vai Só no Bet, 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 amo, Neto Só no Bet, sai do chão Só no Bet, tá gostoso aqui Vai Vou botar meu Pisse, rico Que tudo, cara Vai, sai Só no Bet, Bet, Bet Siga do chão Só no Bet, 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 Bet Só no Bet, 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 Bet Viola, 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 Viola Vem cá feliz, levanta o copo Calma, pai Você original Calma, pai Você original Portando deiringuque Sbão com asfalto Pelo fiado Nena chuva, não é atropado Quem tá passando é atropado 1, 2, 4, 4 O homem do Passe bambu Oi Quem tá passando é atropado 1, 2, 4, 4 O que tá passando é atropado 1, 2, 4, 4 Viola, 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 viola Ih, fudeu, Márcio Vitor apareceu Ih, fudeu, Márcio Vitor apareceu Cadê a galera de Mussuruga? Oi Calma pai, você é original Calma pai, você é original Portão de giro, com a rua que sabe Quem tá passando é a tropa do 244 Quem tá passando é a tropa do 244 Momento, oi Rascondo, oi Quem tá passando é a tropa do 244 Quem tá passando é a tropa do 244 Viola, viola, viola Não me chame de novinho, não me chame de novinho Porque eu sou safadinho, porque eu sou safadinho Quebrou! Vou lá ver seu piscocinho Alô, Robinson! Vou lá ver seu piscocinho Eu vou lá ver seu piscocinho Vou lá ver seu ombro Vou lá ver seu piscocinho Viola, 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 viola Quem tem o amigo é a Piriguete! Abraça a Piriguete! Abraça! Abraça! Abraça ela! Abraça! Que que ela quer? Que que ela quer? Que que ela quer? Toma! É Piru, é Piru É Piru, é Piru É Piru, é Piru Viola, viola, viola Piscirico, macetando Cris S. Vitor, macetando Piatã, macetando São João da Bahia, macetando Piscirico, macetando TVR, macetando Ivete Sangalo, macetando Salvador! É o piscirico que tá passando e a galera vai! Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando, macetando Macetando É o piscirico que tá passando e a papel vai! Macetando, macetando Vai! Macetando Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando, macetando Macetando analyses Toma 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 Tom Toma Toma Tom 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 Quem não rebater a lapada vai pegar a macuma toda, hein? Oi, cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Vai, toma, 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 toma Isso é piscirito do povo Toma, toma, toma Olha, tia Piscirito, toma, toma Olhei pro céu, chuva caiu, lá vem piscirito a margem de rio